MÚSICA 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 Tudo vai andar Que país é esse? Que país é esse? Que país é esse? Que país é esse? Fala, golai! Fala, golai! E minha paixada tem um vento Com mais do outro Com mais do outro Com mais doente Fala, golai! Só que eu não chato, mas só que eu não tomo Me chamou de papéis, não tô vendo quem é A gente chato no barco e uma vez que fugiu Que país é esse? 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 Toda a criança está num bão Vai ser o meu homem Só que eu não tomo O país é elezinho, o país é elezinho, o país é elezinho, o país é elezinho, o país é elezinho. Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal